Cá estou eu com mais um vídeo, nesse que eu corre aqui com o Mateuzinho, né? Pois é, ali nós são 6 horas, 6 e 20 mais ou menos, é noite já, já tá anoitecendo Quando eu saí de casa já tava ainda clarinho, né? Tô aqui em Pementar, o Mateus aqui de boa, convocando, movimentação, né? Entendeu? Tá querendo dormir, aí eu tô levando ele, lindonas, na consulta com o neuropediatra O único horário que eu consegui recentemente, mais rápido e dia, né? É o doutor Júlio Góes, que atende no medical, que a gente vê, tá? E esse vídeo tá sendo gravado dia 6 de fevereiro, é numa terça-feira Tá sendo disponível no canal, bem depois, porque eu tô com os vídeos certos aqui, né? Dei certo pra liberar Vamos ver o que ele vai falar, né, lindonas? Eu só não consigo, tô aqui de olho e nós atravessar Três caminhos por aqui, é carro, é moto Aí tem que prestar atenção Aí tô quase chegando aqui E a consulta em si, lindonas, eu não consigo gravar, né? Porque tem a questão do sigilo médico Tem que ter autorização do médico, da clínica Então, no momento, eu não tenho essa autorização pra gravar lá dentro do consultor Mas atualizo vocês com o que ele for falar Na verdade, tem uma questão específica, né? Motivo dessa consulta Pra ele ver se consegue aí passar um remédio Pra ajudar o Matheus dormir Ajudar, né, lindonas? Pra fazer o exame Bera Só faz na criança, se tiver dormindo Com a criança acordada, não faz, né? Esse exame foi recomendado aí pelo fonodiólogo E através do resultado desse exame E a gente vai, ele vai me orientar, né? Por onde começa aí a sessão É de terapia, ocupação, nossa, escuta Enfim, gente, já cansei Vou aqui dar uma pausa Chega lá, grava um pouco aqui pra vocês Teve uma lindona que perguntou Qual o dia, né, específico que ele atende Eu não sei informar, lindonas Porque eles abrem agenda a cada consulta Aí tem que se informar através do telefone de contato, né? Aqui da clínica Porque ele atende outras clínicas Não só aqui Ele tem um consultório dele próprio em Taboraí Atende Magé, em Varulú Tá de boa aqui, bem calmo Ai, refrescou que tá abafado O Matheus sentou aqui, ó Tá de boa por enquanto E ele tem mania de sentar assim em cima da perninha Gente, o correto é consertar, né? A perninha dele botar certo Aí tá aqui quietinho Tá fofocando aí, Matheus? Ele tirou uma sonequinha de tarde, lindona A gente botou ele pra dormir Pra poder despertar esse horáriozinho de vir Tô já com uma fichinha aqui Matheus é número 19 Só que o doutor ainda não chegou Aí aqui, ó, gente O horário da consulta 18 horas Já são Seis e poucas já Ele sempre atrasa Doutor, talvez ele atrasou Tava marcado pra uma e meia Ele chegou quatro horas da tarde Deu esse jeito E não tem como botar Matheus como prioridade Porque todas as crianças aqui Que ele trata é com autismo Então todos têm prioridade Tem que ser por ordem de De chegada mesmo Só que tem que marcar antes Aí eu vim uma semana antes de marcar Foi uma semana Foi cinco dias Enfim Eu deixei marcar de certinho Mas entendeu? Hoje não vem ninguém Que o marido tá Com a garganta ruim Não tem como ele vir E tá lá querendo dar febre Ele tá com a perna ainda doendo Aí só eu e o Matheusinho mesmo hoje O pessoal tudo que tá aqui Acho que é pra ele Não sei qual é o consultório Que ele tá atendendo Quem tem consultório lá pra dentro Da primeira vez O consultório foi ali Naquele corredor lá Aí eu não sei hoje Ela vai esperar A moça falou da recepção Pelo número do Matheus Vou atender lá Por umas oito e meia Por aí, né? Depende também De quanto tempo Ele fica com cada paciente No consultório É essa luta toda Quando eu sair daqui Aí vocês vão saber O horário que eu vou sair Tudinho Matheus Tá com a testinha aqui Marcada, gente Isso aqui é a arte dele Piloto Tá brincando com a Neitinha Piloto Aí se riscou ali, ó Dei banho nele Mas não saiu, não Daqui a pouco sai Entendeu? Cara, você tá olhando ali? Tem nada ali Tá concentrado Não tá ali, gente Não tem nada Só por cadeira Quer ir pra rua? Hein? Vou ali na farmácia Lindonas Enquanto o doutor Danone Chegou Vamos pra uma de pirona Bora, Deteu? Bora? Deteu quer andar Deixa ele Segurando a mãozinha dele Êêêê Bora, por aqui Vem carro Bora E olha, gente Noite Por aqui, ó Os farol do carro Matheusinho aqui no pique Vamos? Eu gosto de ficar vendo os carros Deixa eu esperar aqui Tem que esperar o carro passar Vem carro com o farol desligado Tem que prestar atenção Espaço de tartaruga Mas vai Sobe Subiu Vou nessa farmácia aqui Tá mais perto Droga raia Olha, andou ali, dona De lado da clínica Tá aqui na farmácia Não quis colinho, não Olha que grande evolução Porque esse aqui anda Os dois passinhos que é colo Mas quer ir direto É aqui, filho Vamos É aqui na farmácia Vem Ih, pacou Bora Dá a mão pra mamãe Dá Ah, ele quer ir pra lá Lindona Depois a gente vai Ah, não Agora quer colo Bora Bora entrar ali na farmácia Ó, o remedinho Peguei aqui duas Tá, 5,59 Aí vou levar duas cartelinhas Ó De pirona comprimida Aqui 500 miligramas Olha a fila, gente Pro caixa Enfim Vamos esperar, né, Teteu Teteu é fofoqueiro Ó, curioso Bora Ih, que bonito Tá mexendo ali na gradinha Que pendura os negócios Ó Tô de olho, lindona Vem cá, Matheus Vem Passa a perna não Vem Americana, lindona Deixa eu comprar um chocolatinho Pra passar o tempo Meu chocolate E ver se o outro não faz mal Ainda não fechou Isso aqui tá fechado Pegar desse aqui da promoção, gente Ó, tá 4 por 10 reais Isso aqui é uma delícia Ó, tradicional Mestre Tem esse daqui, ó Dark Chocolate branco Gente, eu amo desse branco Vou levar um de cada um Desse Desse aqui Desse dark Vou levar um São quantos, gente? Ah, é 4 Falta mais um Vou levar outro branco Que eu gosto mais do branco Do branco e desse daqui Isso aqui eu não vou levar não Que o Matheus não come, lindona Já viu uma criança que não gosta de chocolate? Matheusinho Não come nada de chocolate Doce em geral, gente Falando a verdade Matheusinho gosta de fruta Comida Tá certo, né, Matheus? É mais saudável Ele quer andar, ó Explorar Gormir Já viu a televisão, irmão? Quer assistir TV? Aqui, ó O macaquinho Ó o bichinho aqui, Matheus, ó Ó, gente Gostou ficar olhando os peixinhos ali na televisão Que é colorido, né? Chama atenção da criança É o peixinho, filho? Peixinho tá lá na televisão, ó Ó Carinha dele olhando Trouxe aqui uma bananinha Que é a única fruta que o Timamente Matheus tá comendo Pega, filho Banana O doutor já chegou, lindona Graças a Deus Atrasou pouco São 7 e meia já Começou a atender Pega, Matheus já tá no estresse Né, banana não quer Ó, quer ir embora Desse jeito Tá me puxando pra ir pra rua Pra rua não A gente vai embora Pega, banana Quer não? Criança tá aqui, ó Brincando Vou esperar Mamãe vai Daqui a pouco Tem que esperar Ir lá no médico Ele tá atendendo o paciente Que tá na cadeira de roda Agora eu não sei qual número que tá Ah, gente Acho que ele começou a atender agora Deve estar no número 2 já Pode ser 6 pessoas Passou a vez, Matheus Pega Pega Bananinha Queridona Três dias depois dessa consulta Não consegui gravar mais nada Como eu expliquei no início desse vídeo Não estava Não tinha autorização Nem do neuropediatra Nem da clínica Pra estar gravando essa consulta Mas Basicamente vou Explicar agora pra vocês Porque eu expliquei Sobre o exame Que o Matheus tem que fazer O Bera Que ele tem que estar dormindo E só o neuropediatra Pode estar me indicando Esse remédio Pra ajudar ele a dormir Na hora do exame Porque na clínica Que a gente vai fazer Esse exame Gente Não faz Sedação na criança Só se for no caso De adulto Aí sim Mas pela idade do Matheus Criança não pode Então ele passou Assim o remédio Como esse remédio Que ele passou A farmácia A gente comprou aqui Na farmácia do bairro Onde a gente mora mesmo Tem que comendar Demorou três dias Pra no caso Chegar esse remédio Que foi pedido pela farmácia Todo dia através da receita Bora lá O remédio que ele passou Que é pra dar pro Matheus Pra ajudar aí a dormir Antes de fazer o exame Pra ele estar dormindo Durante o exame também Esse aqui gente O nome é esse Lictil Não sei se eu li certo Gente Mas esse aqui Dá pra vocês verem direito Tá vendo Ele é em ml Tem que dar E gotas também No caso Aqui na receita Que eu tô lendo É dez gotas Antes do exame Meia hora Antes do exame Pra dar dez gotinhas Desse remédio Só que ele falou Que é pra deixar ele dormir É normal Durante a noite Fazer com que ele durma Na noite anterior Mais cedo Pra acordar mais cedo Pra ele ficar com sono E dar o remédio Quando estiver já na clínica Antes de fazer o exame Que vai ajudar ele a dormir Pra fazer esse exame Né Aí então Ok Ainda não dei Tá fechado Tá lindona Vou deixar pra dar Quando for fazer o exame Provavelmente na outra semana Eu tô gravando esse vídeo Uma semana A gente já tá providenciando Esse exame Bera na outra Né Vai ser em outra clínica Oi neném Ele chegou aqui Lindona Tá meio enjoadinho O próximo aqui Lindona Eu vou mostrar pra vocês Que tá aqui Oi Eu vou ver o que o Matheus quer Já volto aqui Pra explicar pra vocês Que ele quer alguma coisa Pra lá E tá só E ele aqui O próximo remédio Foi esse daqui Deixa eu ver aqui Gente Peguei aqui Tá aqui né A receita Esse aqui ó Respiridon Respiridona Esse aqui Lindonas É o original Porque tem o genérico A gente pediu o original É pra dar pro Matheus Quando eu ver assim Que ele tá muito agitado Porque quando eu entrei No consultório lá Pra consultar com o médico Ele viu O Matheus de fato Tava muito agitado E começou a jogar as coisas Tudo no chão Queria abrir a porta Pra sair do consultório Que ele tem essa dificuldade De ficar em certo lugar É normal assim De criança autista Então ele mesmo falou Mas eu vou passar Esse remédio aqui Pra você dar pro Matheus Se casa assim Dia que ele tiver muito agitado Que não é todo dia Que o Matheus tá agitado Agitado fora do normal Gente Mas enfim Então não vai haver necessidade De eu dar todo dia Quando eu ver Que ele tá muito agitado É difícil de acalmar Estressado Aí eu posso dar assim Esse remédio Que ele passou Aí gente Vem aqui Uma seringa Aqui dentro Então tem que ser Bem pouquinho No caso A medida aqui É só um Um ml aqui Bem aqui assim Mais ou menos Daqui pra cá Que ele tira E tira aqui do remédio Pra dar Ele falou Que no caso Quando ele tiver muito agitado Aí tem que dar duas vezes ao dia Esse remédio aqui Aí eu abri Pra ver direitinho Se vê certinho Né Lindonas Aí É isso Ele explicou direitinho Lá O doutor Júlio Aí esse remédio Vai ajudar ele A ficar mais calmo Que ele falou No caso Quando ele tiver muito agitado Mas a agitação Do Matheus Lindonas Não é aquela agitação Assim Ah que É Como é que fala De ficar Preocupado Né Nessa questão Ele gosta muito De brincar Fazer bagunça normal Fica correndo Brincando Enfim Né gente Acho que é Normal de criança Não chega a ser Aquele Momento assim Que tu fica De cabelo em pé Né Que tá muito estado Fica preocupado Irritado Chorando Claro que tem dia Que ele tá mais estressadinho Do que o outro Depende muito Do dia Né gente Vamos vivendo A experiência Real A cada dia Com eles Lindonas Pois é Mas ele passou Assim Pra num caso Tiver muito estado Dar esse remédio Pra ele Aí eu tava Pesquisando aqui Gente Eu gosto de ler A bula Que vem dentro Da caixinha Do remédio Aí Tá aqui Gente Ó Esse remédio É próprio Indicado também Né Pra criança Com altismo É Indicado também Pra outras coisas Gente Pra pessoas Que sofrem De outras Outros Transtornos Né Gente Até pra pessoa Idosa Também serve Né Deve tomar Doses menores De respiridona Do que as Prescritas Né Pessoas Idosas Que tá indicando Pessoas 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 Doenças Cardiovasculares Diabetes Insufrência Renal Né Fígado Doença De parso Demência Enfim É indicado Pra várias Coisas Né Gente Né Só Autismo Não Mas tá Aqui na Receita Pra Transtorno Né Autista Tem aqui Ela tá valendo Tudo certinho Gente Aí você tem que Dar a dose Indicada E pelo médico Tudo certinho Que se você for dar Uma dose a mais Vai dó Pra criança Enfim Gente Caso a criança Ou a pessoa Precisa tomar Esse remédio Aqui Explicando bem Por que o Matheus Ele tava tomando Esse aqui Gente Melantol Que é melatonina Isso aqui é pra ajudar A criança a dormir Em gotas Tava dando Dez gotinhas Pro Matheus Que o doutor Júlio Passou Em dezembro De 2023 Final do ano Pra ajudar No sono dele Pra ele dormir melhor Nas primeiras Duas semanas Eu vi Muitas diferenças Sim, o Matheus Tava ficando Mais calmo Na hora de dormir Tava dormindo Mais tranquilo Se durante a madrugada Ele acordava Aí umas cinco vezes Diminuiu Por umas duas vezes Então melhorou Bastante Foi um grande avanço Tudo bem Mas eu comecei A sentir que Três semanas depois O sono do Matheus Ficou É muito irregular Desresgulado Irregulado Sei lá, gente Eu volto Na mesma palavra Amor Então o Matheus Tava acontecendo De ficar Três madrugadas Ficou, gente Três madrugadas Madrugadas Direto Acordado Mesmo tirando A soneca Tirando a soneca Da tarde Gente Explicando bem Ele tava tirando A soneca Da tarde Mas madrugada Tava acordado Mas dá Deixa ele acordado Porque de manhã Ele não dorme A tarde A sonequinha Gente A maioria das vezes É sagrado Se eu não deixar ele Tirar essa soneca Ele fica muito irritado Muito estressado É mais cansativo Então eu tenho que Deixar ele tirar Essa soneca Da tarde Pra não ficar Todo esse estresse E ficar cansativo Tanto pra mim As pessoas que estão Aqui Que convive Tudinho Quanto pra ele Então eu respeito Muito essa soneca Que ele quer tirar Durante a tarde Gente Mas eu não tava Deixando ele Dormir muito Por mais que eu Distraía ele A tarde Fazendo outras coisas Pra ele dormir Só a noite Não tava adiantando Não Entenderam? Madrugada acordada É fogo Lindor Não é fácil Não Então ajudou Só que depois Voltou normal Até pior Aí eu expliquei Doutor Júlio Eu parei de dar Depois que eu parei De dar esse remédio Eu achei que voltou A rotina do sono Normal Não tava Tanta dificuldade Pra ele dormir E não suspendeu Aqui o uso Desse remédio Até porque acabou Mesmo gente Eu não vou comprar Mais Melatonina Mas ajudou sim Mais duas semanas Até compartilhei No vídeo Acabado e usado Pra vocês Falei muito bem Esse remédio Tava ajudando De fato ajudou Mas depois eu achei Que deu uma piorada Não sei gente Mas enfim Acontece né Sobre o valor Tá lindonas Vai ter alguma mãezinha Que tá nesse Nessa mesma luta Aí da Darlis Né lindonas Antes eu tava pesquisando Algo do tipo Quer saber Darlis Quanto tá custando Aí Pra ter uma base Em custo Né gente Esse remédio Então o marido Comprou logo Duas caixas Desse daqui Do Respiridon Essa daqui Tá aberta Lindonas Mas eu abri Pra ler a bula Tá Essa daqui Tá fechadinha Mas ainda não Dei pro Matheus Não houve necessidade Esse dia Ele tá de boa Esse daqui Também tá fechado Que eu vou deixar Pra dar só Quando eu for Fazer o exame Então nesses três Aqui gente Essas três caixas Ele pagou 150 reais Tá vendo O valor Gente Aqui Dessas três Né Se no caso Você for comprar Só um caso Um exemplo Né gente Tô mostrando aqui Gente Que é um vídeo É sobre Consulta com o Neuro Explicando tudo certo Mas não tô Recomendando Nada Meu filho é autista Ou eu tenho Alguma suspeita Que ele é autista Ele não dorme direito Ele é agitado Posso dar esse remédio Não Lindonas Tem que levar Na consulta Com o Neuro Pediatra Ou pediatra De rotina Qualquer dúvida Desenvolvimento Do seu filho Pelo amor de Deus Não vou passar remédio Conta própria Você vai dar Para o seu filho Que o caso do Matheus Ele precisa Tá Lindonas Porque ele tem Um nível de autismo Explicando bem Gente Vai dar louca De dar Para o seu filho Conta própria Porque eu tô Mostrando E dá ruim Depois vai me xingar Me culpar Enfim Gente Quero isso não Último recadinho Para finalizar Lindonas Muito importante Espera aí Mais um pouquinho Não sai não Do vídeo Vou diminuir A frequência De vídeos Aqui do canal Tá Lindonas Vou compartilhar Vídeo agora Só segunda e sexta A programação atualmente É segunda Quarta e sexta Às 19h Né Vou tirar O dia de quarta Vou deixar Só segunda e sexta O mesmo horário Tá Lindonas Porque tá muito puxado Para mim É muita coisa Então Qualquer dia Eu posso até surtar De tanto esse ritmo Frenés Que eu tô E a prioridade É que a gente Dobrou Né Cuidado com o Matheus E o tratamento dele Eu tenho que correr Atrás de tudo Ver onde tem que fazer O que tem que fazer E ir lá Fazer exame É consulta É tudo Vem cá Nenê Vem Tá aqui Lindonas Inclusive Ele tá aqui No meu pé Tá vendo Gente Que eu tô finalizando Esse vídeo Tá no mesmo horário De tirar a sonequinha Da tarde Aí eu tenho que dar atenção E às vezes ele só quer eu Tá Lindonas Assim Ó Tá vendo como ele tá Moadinho É soninho E eu tenho que respeitar Essa soneca Tenho que botar ele pra dormir Senão ele fica muito estressado Aí finalizando Explicando Tá Lindonas Esse motivo aí Que tá muito cansativo Que é tudo relacionado A canal Vídeo Conteúdo Até gravar É fazer todos os procedimentos Exigidos Pelo Youtube Pra liberar vídeo Aqui pro canal É tudo comigo Eu não tenho ajuda Nessa questão Fora casa Outros times Outras coisas Então é só assim Pra questão da minha saúde mental Física também Gente Pois é Não posso abraçar o mundo Com as mãos Né? Mas é isso Pra não ficar sem vídeo Aqui que eu amo de paixão Compartilhar Tá presente aqui Com vocês Eu aprendo muito Com vocês aí Do outro lado também E blá 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 Gente Vou finalizar Meu neném Já quer atenção Né? Beijo Fiquem todos com Deus E a gente se encontra No próximo vídeo Se for da vontade dele Deixa o like Aí Eu já te agradeço Muito obrigada Tchau Bora neném Bora Meu filho Que é Acabou Mãe acabou Bora